Música Após 25 reuniões com unidades de ensino e pesquisa, o balanço da construção coletiva do programa Campus Tranquilo foi positivo, de acordo com o coordenador-geral da Unicamp. Em novembro, o encontro final foi com as entidades representativas, como o STU, a Unicamp e DCE. Com foco em prevenção, segurança e convívio, o programa se destaca pela participação de toda a comunidade universitária. Indo a cada um dos ambientes de trabalho nas faculdades, institutos, órgãos de administração, hospitais, tanto aqui em Barão Geraldo quanto em Limeira, em Perescaba, propiciou justamente esse diálogo direto, essa interação direta, no qual nós aprendemos muito. Muitas das necessidades, das aspirações surgem nessa discussão, na forma de sugestões, de coisas que muitas vezes passam despercebidas de quem está na administração. Nós fazemos muitas atividades culturais. A questão talvez era organizar melhor e promover o incentivo a espaços para que isso fosse feito. E é justamente isso que nós estamos fazendo. Com isso, aumentou a frequência, aumentou a participação da comunidade nesses eventos. E nós estamos podendo não só criar esse espaço de vivência, mas divulgar o trabalho de muitos grupos, às vezes internos ou outras vezes externos, quase sempre com vínculo com a Unicamp, por meio desses espaços, desses eventos. Então, há exemplos, como o do atendimento a emergências médicas. Nós somos uma comunidade de milhares de pessoas. Portanto, a incidência de pequenos acidentes nos locais de trabalho, de quedas, acidentes de trânsito, é grande. São centenas de casos por ano. E já fazia tempo que havia essa necessidade de contar com o serviço próprio para que a gente possa, de fato, prestar aquele socorro no momento, no tempo apropriado. Então, eu acho que essa discussão justamente propiciou que essa necessidade que já era sentida viesse a se concretizar em uma ação efetiva. O prefeito do campus, Armando José Geraldo, pontuou mais ações já desenvolvidas no campus, mas destacou a necessidade de mudança de comportamento da comunidade, especialmente quanto ao trânsito, que hoje conta com 40 mil veículos em circulação diária. A questão da iluminação, que nós já estamos em caráter emergencial. Já fizemos várias adequações e agora estamos com o projeto para o campus inteiro. Na questão da vigilância, que são os cursos de reciclagem, que nós já estamos fazendo também. Meio ambiente, que é a questão das árvores, das podas. Nós não temos, na prefeitura, o poder de fiscalização do trânsito. Fica de acordo com a cultura de cada um, com a educação de cada um. E nós temos reparado que, infelizmente, olha, nós estamos dentro de uma universidade. Infelizmente, muita gente ainda não se deu conta de que, para você poder viver bem em comunidades, tem que respeitar as placas, independente de você ser multado ou não ser multado. Ícaro Turci, que representa estudantes, pediu mais abertura ao diálogo e decisões tomadas pela universidade quanto à segurança. A Unicamp, ela tem um papel como uma grande parte, tanto de Campinas como no estado de São Paulo, e tem um papel de trazer a comunidade para dentro do campus, né? Comunidade perto do campus, comunidade longe. Então, a gente tem uma visão que ela deveria estar muito mais aberta do que ela está. Isso propiciaria uma maior segurança, propiciaria com que as pessoas entendessem o Unicamp, propiciaria com que as pessoas tomassem para si o entendimento de que a Unicamp também é delas, né? Até porque quem paga a Unicamp, quem mantém a Unicamp, são todos os contribuintes do estado. A gente reivindica a democratização desse espaço, para que a gente consiga ter voz e voto nele. A próxima etapa do programa Campus Tranquilo é a apresentação do relatório de conclusões consensuais das reuniões ao Conselho Universitário. Em casos mais polêmicos, a CGU recomenda a montagem de um grupo de trabalho com membros do próprio Consul para aprofundar a discussão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho